Em setembro, a tradição ganha movimento e o Palácio Piratini recebe convidados especiais. Enfileirados, homens, mulheres e cavalos que vieram de longe para trazer a chama crioula à capital gaúcha. A gente veio de Tenente Portela, ela foi gerada lá na Praça do Índio e deu em torno de 600 quilômetros. E todo no lombo do cavalo. A gente veio de lá em 13 dias. Como manda a tradição, anualmente a centelha é distribuída para as 30 regiões tradicionalistas do Estado. É um orgulho sem tamanho, a gente não consegue medir o tamanho da emoção, o tamanho do orgulho por nós representar o Rio Grande hoje. A chama foi levada ao Palácio pelo presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nairo Calegaro. E coube ao governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, a acender o candeeiro. Ato que marca oficialmente a abertura da Semana Farroupilha. A chama crioula tem um simbolismo ímpar para todos nós. E o desejo que eu tenho é que essa chama crioula, com esse simbolismo, reacenda em nossos corações a esperança para o Rio Grande melhor. César Oliveira, Rogério Melo, Erlon Péricles e Lico Ramos cantaram a música Quem Descobriu o Rio Grande. Uma reverência ao folclorista Paixão Cortes, que morreu em 2018. Ele é o homenageado dos festejos Farroupilhas deste ano. Ele nos mostrou, não só a mim, mas a ti, a todos nós, a sociedade, quem é o gaúcho. Quem é esse ser que habita aqui no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Ele mostrou o Brasil, ele levou o mundo, ele levou os palcos, aos teatros, à nossa cultura, à nossa identidade. Ele nos valorizou, fez o nosso orgulho de ser gaúcho, ser resgatado. É isso que ele fez, por isso que nós estamos aqui hoje, senão nós não estaríamos aqui hoje. Eu acho que a maior síntese de todo esse processo é a própria chama crioula, porque ali sintetiza todo o trabalho de resgate que ele fez. Também neste sábado, o governador em exercício e a secretária da cultura, Beatriz Araújo, entregaram títulos de embaixador e cônsul honorário do Rio Grande do Sul a representantes do tradicionalismo gaúcho que vivem em outros estados e países. A iniciativa é do governo do estado, junto com o MTG e a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha. Eu acho que é importante a gente ressaltar que essa tradição, a manutenção da tradição fora daqui e a divulgação da cultura do gaúcho, ela se dá exatamente por meio dessas pessoas, que são os honorários, hoje serão homenageados como embaixadores e cônsules honorários, porque realmente eles levam essa cultura para outros lugares e lá muitas vezes criam CTGs, unidades onde as pessoas se reúnem e a partir daí conseguem cultuar a cultura do gaúcho e preservar a nossa identidade, seja onde estiverem, eles continuam mantendo as características e preservando a nossa cultura, o que eu acho que é muito importante. Esse rio grande e gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil.